Simó! 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 Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nelícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Acesse as terras sertanejas.com.br Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomou quase e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata